Olha, eu sinceramente acho que não. Acho que as escolas e o ensino atual não está a preparar ninguém para o mercado, para o digital. Não está a preparar de todo. E não falo, até nem vou tão longe, nem vou às escolas primárias, nem vou às secundárias, nem vou às universidades, aos cursos normais das universidades. Até mesmo em pós-graduações eu ando a ver isso. Até mesmo a pós-graduação de marketing digital, que devia ser uma coisa super prática e as pessoas deviam sair lá a mexer nas ferramentas, porque é isso realmente, quem trabalha no digital é isso que importa no final do dia, não é saber toda a teoria, não é saber os pés do marketing, isso vale o que vale. O que interessa realmente é que as pessoas, ao chegar às suas empresas, sentem nos seus postos de trabalho em frente de um computador e saibam mexer nas ferramentas para criar alguma coisa, não é? Dali. E eu sinto que até mesmo em pós-graduações que são especializadas em marketing digital, falta muito esta vertente prática. Dá-se muita teoria, dá-se muito, olha, isto funciona, isto dá para fazer isto, está para fazer aquilo, mas depois as pessoas ficam evangelizadas com o conceito do que é o digital, o que é que dá para fazer com o digital, mas depois, de facto, quando saem de uma universidade, de uma pós-graduação, o que é, e vão para o mercado de trabalho, olha, o que é que tu sabes fazer? Fazer? Não sei, mas eu sei o que é que dá para fazer, não é? Isso não é suficiente. Portanto, eu sempre que dou formação, e também agora estou a dar algumas aulas em pós-graduações, mas eu importo muito é com esta prática, com a parte prática, não é? Mas um dos primeiros slides que eu passo sempre é o objetivo desta formação, é que vocês saiam daqui a saber fazer. Portanto, isso é o objetivo, não é? Que as pessoas saiam dali a perceber sobre aquilo. Não, isso não interessa. A mim não me interessa que as pessoas saiam dali a perceber para que é aquilo d'água. Interessa-me é que as pessoas cheguem no dia a seguir nos seus trabalhos, nos seus pós-trabalhos, e digam ao chefe, olha, eu sei fazer isto, vamos experimentar isto, que eu sei fazer isto. Esta parte prática é que é importante. Tchau, tchau.